A CIDADE NO BRASIL Mas espera aí, Pepa, nós não terminamos nossa conversa ainda. Agora não, Justino. Por favor. Vamos, Gilberto. Até mais. Você não comeu quase nada, Tobia. Tô sem fome, Tobia. Você ainda tá pensando nela? Tô, e quanto mais eu penso, mais vontade tem que sair dessa cama e até lá. Você tá sonhando acordado, Tobia? O coronel disse que ele vai voltar pra ela. Ele largou ela, Tia. Eu tenho certeza que largou. Quem será? Ai, minha Nossa Senhora. O que foi, Tia? É o teu padrinho, Tobia. Com o doutor Luiz. Oi, licença. Licença. Boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite, comadre. Boa noite. É que... Nós viemos lá da cidade... E... Resolvemos passar por aqui, sabe? O senhor e ele? É, uai. Eu vim falar com o Tobias, dona generosa. Ah, uai, o senhor deve estar brincando. Madre, me faz um favor, larga de bobagem. Noite. Tina, e... Ele quer falar com o senhor irmão. Leve ele lá. Ué. Ah, mas que sorpresa. Noite, doutor. Noite, noite. Noite, noite. Ô, Tina. Noite. Faz favor, minha filha. Leva o primo lá. Enquanto eu converso com o Chico aqui. Conversar comigo? Só para o Chico. Diacho, o que é que o senhor quer aqui, doutor? Ele veio conversar com você, Tobias. Não temos nada para conversar. Temos sim, Tobias. Quero me explicar. Explicar o quê? Explicar sobre esses boatos absurdos que estão correndo por aí, meu respeito. A respeito da Tokaya que armaram para você e para o Neko. Eu sei que andaram dizendo que fui eu o mandante. Ia ser um ali para o doutor, não é mesmo? Se eu tivesse morto, eu ia sair do seu caminho? Eu seria incapaz de mandar matar alguém, Tobias. Mesmo que tivesse um motivo justo para isso, você me conhece, devia saber. que eu sei que o doutor é um traidor, que me traiu pelas costas e me roubou a zuca. É melhor você ir embora, doutor. Eu vou ficar. Vou esclarecer essa história de uma vez. Você, presta atenção. Você vai juntar suas coisas e vai lá para a minha casa. Amanhã você vai lá para a Taudaia. Eu não estou muito certo ainda se eu devo voltar a trabalhar com o seu Zé, não. Cara, deixa de bobagem. Você não nasceu para lidar na roça. E demais, eles aqui também não vão ter dinheiro para lhe pagar. Ah, mas nisso o culpado tem razão, posso. Nós nunca vamos poder pagar o que o seu Zé lhe pagava. É, bom, então tá certo, né? E eu vou sim. Mas vamos esperar então o Taudaia mais o doutor terminar aquela prosa lá para eu poder buscar minhas coisas. Tá certo, tá certo. Eu vou passar um café fresco. O quê? Ah, obrigada, obrigada, tá certo, tá certo. Meu Deus do céu. Essa coisa demorada, hein? Hum.